Muito boa noite, galera! Chega mais com o Gazeta Esportiva, o programa chegou pra chacoalhar a sua televisão. Se eu pudesse, eu ia fazer assim, ó, vamos chacoalhar a sua televisão. Vem com a gente, e hoje tá comigo uma dupla que eu adoro. Sabe aqueles amigos gostosos, assim, pra GCT, pra conversar, pra trocar ideia, pra pedir um conselho, pra comentar de futebol? São eles, o tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite, Lini! E o meu querido, grande jornalista, Alex Miller! Hoje é dia de falar sobre os sorteios dos grupos do Paulistão. Vamos analisar, grupo a grupo, eu fiquei olhando se tá melhor o do Palmeiras, se tá melhor o do Corinthians. Tem um que tem um time que chama Velho... Não, Veloclube. Veloclube, claro. Tradicionalista. Então, aí fiquei pensando no Veloclube, eu achei que era Velho West. Velho West? Sei lá, eu tava sem... E aí, ainda, o mercado da bola agitado do Corinthians. Será que o Yuri Alberto sai ou fica? Fica todo mundo. Ramon Dias, sai ou fica? Todo mundo vai ficar. Hugo Souza, vai ou fica? Roger Guedes, será? Esse fica lá. Ó, eles já dão todos os spoilers. É. Então, a gente também traz José Paz e Alexandre Silvestre com declarações dos dirigentes de São Paulo e Palmeiras. Olha lá, tá com frio, Silvestre. Silvestre, domingo você tá escalado pra trabalhar, não sei se te avisaram, mas estou avisando ao vivo aqui. Quatro da tarde, hein? É, de chora não. E o Gabigol, hein? O cara dele, isso, lindão. E o Gabigol, hein? O Santos tá sonhando com o Gabigol. Pois é, fez até proposta, né? Mas será que tem grana pra pagar? Então, é isso que eu fico pensando. Como é que o Santos faz uma proposta e o Corinthians não faz? É, e outra coisa, o Santos precisa gastar muito com montagem de um clube, de um... Não é só um jogador. Se você contar o Neymar, que eu tô falando que não. Vai pagar o Neymar com o quê? A não ser que o Neymar vai bancar. Já vai debater agora? Não é pra debater agora. Mas eu tava me olhando, como eu tô bonita hoje, hein? Olha. Isso aí, isso aí. Nossa, olha, que magra que eu fiquei... Gente, tudo isso e muito mais depois dessa dica. Estamos de volta. E olha só, as inscrições pro vestibular da Faculdade Casper Líbero estão na reta final. Você só tem até o dia 20 de novembro, ou seja, a quarta-feira da semana que vem, pra fazer a sua inscrição. E atenção pros novos cursos de graduação em produção audiovisual e produção publicitária com dois anos de duração. Legal, né? E é claro que tem também os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e rádio, TV e internet. Então, acesse o site, faça a sua inscrição, passeie pelo site e venha pra casperlibero.edu.br. Casperlibero.edu.br. Faculdade Casper Líbero. Tá certo? Passeie pelo site, vem conhecer aqui também o prédio da Fundação Casper Líbero. Eu fiz Casper Líbero e te convido a ser da Casper você também. Você gosta de se exercitar na academia? Você gosta, Paulo? Gosto. Todo dia? Gosto. E você, Alex, tá indo pra academia? Não tô, não. Não? É que a minha natureza já faz com que eu não precise, entendeu? Você já é abençoado. Tá aqui, ó. Procar a lâmpada aqui, entendeu? Eu também gosto de ir na academia. Eu aposto que tem uma modalidade de levantamento de peso que você não conhece, nem o Paulo, nem o Alex, nem eu. E olha que o nosso país é até campeão. Você quer saber qual é a modalidade? Olho na tela. Você já ouviu falar em powerlifting? Não. Não é igual musculação e nem levantamento de peso olímpico. Powerlifting é um esporte de força máxima. O Eric não só conhece a modalidade, como participou do Mundial realizado na Eslováquia em outubro. E não voltou de pescoço vazio, não. 165 quilos foi o peso que o Eric garantiu o segundo lugar na modalidade supino lá no Mundial. E por essa diferença aqui, eu não levo ouro. Dois quilos e meio. Já aqui a história foi outra. Eu fui campeão com 62,5 quilos, batendo o recorde mundial. Tinha uns 56 países nesse campeonato. Mas o Brasil foi desacreditado, porque a gente não tem essa fama ainda, essa cultura. Alguns países da Europa, por exemplo, o powerlifting é tão bem visto quanto o futebol para a gente aqui. Então os atletas são heróis nacionais e tudo mais. Mas a gente saiu de lá como campeões. Mas por que? Todos os 20 atletas que foram classificados e foram para o campeonato saíram com o medalha, pegaram o pódio. Então nós fomos à atração do campeonato. Mas aqui, a gente infelizmente sabe que a situação é bem diferente. Mesmo que ele se dedique intensamente ao esporte. Eu consegui alguns apoios de comerciantes aqui pela região, mas a grande parte eu tive que eu mesmo financiar. Então hoje eu trabalho para financiar o meu esporte, que é o powerlifting. Infelizmente eu não vivo disso. Minha vida é bem regrada, bem regrada. Eu tenho 10 a 12 despertadores no meu relógio. Então eu tenho hora para tudo. Hora para comer, hora para acordar, hora para treinar. Mesmo sem nenhum grande patrocínio, o Eric quer aumentar as conquistas tatuadas no corpo e, quem sabe, ser campeão mundial de novo em 2025 aqui no Brasil. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Foram 30 anos de treino para conseguir chegar lá, conseguir essa medalha e representar o Brasil. Acho que eu não tenho uma emoção maior para a vida de um atleta. Creio eu que a partir do ano que vem, esse esporte vai estourar. Está vendo? E a gente tem que divulgar. É muito importante a gente divulgar, a gente saber as modalidades e apoiar sempre os diversos esportes. E a gente faz isso aqui no Gazeta Esportiva. Atenção, você que votou no Troféu Mesa Redonda e participou do nosso concurso cultural. As melhores respostas já foram escolhidas. Para você saber quem são os escolhidos, entre no site troféumesarredonda.com.br e confira quem vai vir aqui assistir de pertinho a gravação do nosso Oscar do futebol. Tem também os ganhadores das camisas dos clubes. Está tudo divulgado lá, troféumesarredonda.com.br Amanhã tem seleção brasileira em campo e o técnico Dorival Júnior já tem a escalação confirmada para o duelo contra a Venezuela em Manturim. Bora! Ederson no gol, Wanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Savinho, Vini Júnior e Igor Jesus. O Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias, 16 pontos, a Venezuela está em oitavo lugar com 11 pontos e aí o Brasil tem tudo para ganhar esse jogo, ou não, Paulo? Ah, esse Brasil aí é muitos altos e baixos, né? Então eu só vendo para crer. É lógico que eu gostei do Dorival, dele conseguir manter o Rafinha no meio campo. O Rafinha sempre estava jogando pelas beiradas, hoje não, o Rafinha ali no setor de meio campo tem uma mobilidade maior, mas o Rafinha não é um marcador, o Gerson não é um marcador, então ele está indo aí com um time bem ofensivo, viu, Vini? Eu gosto de time ofensivo, e você, Alex? Só de não ver o Paquetá aí já me dá um otimismo um pouco maior, porque é um bom jogador, mas um bom jogador não significa que tem que ser titular absoluto da seleção brasileira. Sim, verdade. Então, e o Gerson titular certinho, o Rafinha vai fazer essa função mais para frente. O Igor Jesus está legal. O Igor Jesus está perfeito, eu só acho que daqui a pouco quando tiver dificuldade no jogo, quem vai entrar ali para resolver vai ser o Luiz Henrique, né? O Savinho também vem muito bem. E esses jogadores que acabam ganhando a preferência para iniciarem uma partida, é muito mais que jogam lá fora do que porque o Savinho é melhor que o Luiz Henrique. Para mim não, para mim o Luiz Henrique hoje deveria ser titular da seleção, ele entrou, resolveu nos últimos dois jogos, dá oportunidade para o cara, ainda mais com o entrosamento que ele tem com o Igor Jesus, quem teria a ganhar com isso seria a própria seleção brasileira. Nada contra o Savinho, ele pode ficar no banco e entrar quando precisar, mas o Luiz Henrique merecia ser titular. E o Vini Júnior, naturalmente, reocupa a sua posição, até porque o Rodrigo está machucado, então não poderia jogar de nenhuma maneira. Mas é o que temos e não vai ser fácil na Venezuela não. E o Estevão? Eu não tinha que estar jogando? Mas aí ele tem a concorrência com o Luiz Henrique também, é a mesma posição, né? Entendi. Eu creio que o Luiz Henrique hoje está na frente do Estevão. Na seleção, sim. Está na frente do Estevão, é lógico que o Estevão é uma promessa, é um jogador que todo mundo quer ver como titular na próxima Copa do Mundo, mas é step by step, né? Vamos tranquilo, vamos devagar. Olha, o que dobro é bom aqui. Mas quem está fazendo um brasileirão melhor, o Luiz Henrique ou o Estevão? O Estevão vai ganhar o prêmio de craque do brasileiro, né? Vai? O Estevão vai ganhar o prêmio de craque, eu acho. O que você acha, Paulo? No Mesa Redonda... Não, no Mesa Redonda ninguém sabe. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive. Mas eu vou falar do que eu votei. Você pode falar a sua votação. É, a minha votação. Minha votação está para o Luiz Henrique. Ah, é? Está para o Luiz Henrique. É, para o Estevão. Eu votei no Estevão, mas não porque... Nada, porque eu acho que o Estevão, no brasileiro, é o que está carregando junto o Palmeiras a chegar com condições ainda de ser campeão. Como foi o Henrique no ano passado, para mim é o Estevão esse ano, que é fundamental para o Palmeiras ainda buscar esse título brasileiro. Tá bom. E agora então, ele chega na telinha. A alegria do seu fim de tarde. A figura de Alexandre Silvestre. Que beleza. Nosso menino maluquinho enfrentando o frio de hoje da capital paulista para trazer as notícias do Palmeiras. Boa noite, querido Silber. Tem novidade sobre a situação do atacante Dudu? Tudo bem, Michele? Boa noite para você, querida. Muito obrigado por uma apresentação tão diferente, digamos assim, né? Você exagerou um pouco, mas eu agradeço mesmo assim. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Alex, Paulinho. Vamos falar do Palmeiras. Ontem, no evento da Federação Paulista de Futebol, realizado no estádio do Pacaembu, lançamento do campeonato, sorteio de grupos e tal, teve zona mista. E o Paulo Buozzi, que é vice-presidente do Palmeiras, representou o Verdão no evento. A Leila Pereira atribuiu ao Paulo Buozzi esse mérito, essa obrigação, digamos assim, essa missão, melhor dizendo. A Leila que acabou de sair aqui da academia. Estava despachando nesta tarde aqui no QG Palestrino, onde a Bel Ferreira vai preparando o time para o próximo jogo, só depois da data FIFA. Mas voltando à festa de ontem, o meu querido colega, repórter de enorme categoria, o Rodrigo Fragoso, perguntou para o Paulo Buozzi, que é o vice-presidente do Palmeiras, sobre a permanência ou não do Dudu. O Dudu tem contrato até o final do ano que vem, com gatilho para renovar por mais uma temporada, se cumprir metas de jogos na temporada 2025. Há quem diga que ele possa sair agora na virada do ano. Eu mesmo tenho informações de que a Leila, por exemplo, não quer ver o Dudu nem pintado de verde, mas para o Paulo Buozzi, na palavra oficial do Palmeiras ontem nessa entrevista, o que passou, passou a história do Cruzeiro, e o Dudu fica, pelo menos é o que disse o dirigente palestrino. Quando o Paulo Buozzi fala ela, ele se refere à presidente Leila Pereira. A informação que eu tenho, que não é de hoje, é que a Leila não quer mais o Dudu, porém, ela trata o assunto com profissionalismo, com frieza, vai ter que engolir o Dudu, se não pintar proposta, se o Dudu não quiser sair, vai tratar o Dudu com profissionalismo, e talvez algum distanciamento, digamos assim, são palavras minhas, tá bom? E não dela. É o que eu entendo da história, misturando um pouco da minha sensibilidade com as informações de bastidor. Paulo Buozzi, o vice-presidente do Palmeiras, também respondeu sobre possíveis saídas de jogadores que estão sendo especulados no Cruzeiro, Zé Rafael e Rony. Vamos lá, Zé Rafael, teve uma temporada abaixo daquilo que a gente esperava, porque o Zé Rafael sofre de um problema crônico nas costas, na coluna, limitando o movimento. Então, temos que dar um desconto para o Zé Rafael, mas ele, de fato, não foi tão bem assim nesse ano de 24. O Rony já foi homem de confiança do Abel, artilheiro do time, na Libertadores e tal, perdeu muito espaço, voltou a jogar nos últimos tempos, numa necessidade, nesse segundo semestre, só que não está fazendo gols, já são quase quatro meses sem gols. o Cruzeiro pode estar interessado, é o que dizem aí algumas fontes, mas o Palmeiras garante que esses jogadores não devem sair. A intenção do Palmeiras é manter o elenco forte e reforçar. E aí sim, o final aqui do meu boletim, reforçar com quem? Um atacante. O Palmeiras quer um atacante. É um nove de peso? Um cara grande para vir, fazer sombra para o Flaco, para o Rony, para ser o centroavante do Palmeiras. Por exemplo, no Mundial lá do meio do ano, no Super Mundial da FIFA, nos Estados Unidos, o Paulo Boazzi, disse com os pés no chão, aquele discurso protocolar que o Palmeiras não faz loucuras, que já tentou jogadores, que continua tentando, vai continuar procurando reforçar o time. E eu só quero lembrar, aos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, que o Palmeiras tentou, por exemplo, o Gabigol no meio do ano, ofereceu um pré-contrato, a coisa não andou. E o Palmeiras flertou com o Gabriel Jesus, só que o Arsenal não quis negociar o jogador nesse momento. Tá certo, Silvestre. E aí, Alex? Bom, primeiro em relação ao Dudu, se todos tratam com profissionalismo, então eles vão ter que suportar o Dudu por um bom tempo, porque não só o contrato do Dudu vai até o final do ano que vem, como tem um gatilho no contrato dele, que se ele participar de pelo menos metade dos jogos do Palmeiras no ano que vem, o contrato dele é automaticamente renovado por mais um ano, ou seja, até o fim de 2026. E para o jogador do nível do Dudu participar de metade dos jogos de uma temporada, em tese parece ser algo simples, algo fácil, porque o Dudu, ele tem que ser aproveitado nos jogos. É um dos melhores jogadores que o Palmeiras tem. Ainda mais agora, que ele se recuperou da lesão, ganhou potência física, está ganhando confiança, entrou muito bem no último jogo, e deve ser titular, inclusive, contra o Bahia, com a suspensão do Estevam. Então, o Dudu deve ficar no Palmeiras, porque ele também quer ficar no Palmeiras. E a Leila Pereira gostando ou não, paciência, azaro dela. E em relação aos jogadores que o Silvestre mencionou, Zé Rafael e Rony, eu acho que, assim como em outros clubes, com outros jogadores, tudo tem um ciclo na vida. E me parece que os ciclos de Zé Rafael e Rony, então, esses dois ciclos estão no fim. E eu acho que seria bom para todo mundo, inclusive para eles buscarem um novo clube, como aconteceu com o Bruno Henrique, com o Moisés, com o Tietchê na época, com o Felipe Melo, com o William Bigode, eles foram, buscaram as suas felicidades em outros lugares e seguiram a carreira. Acho que o Rony e o Zé Rafael têm o nome deles marcados na história do Palmeiras, mas acho que a gente percebe que não tem mais gás para continuar e dar a mesma coisa. Eu sou contra essa visão do Alex, até porque são dois jogadores importantes e a temporada do Palmeiras, no próximo ano, são várias competições. Por isso que tem que contratar. Tem que contratar, mas principalmente manter o que tem. Mas depende, se manter o que tem no nível bom... O Zé Rafael é um jogador importante, ele pode recuperar-se para o ano... O Rony, para mim, dentro desse elenco do Palmeiras, é um dos jogadores mais importantes... Tem que ficar. Para o trabalho do Abel. Eu também acho. Para o trabalho do Abel. E em questão ao Dudu, como você mencionou, tem que ter profissionalismo. Se o jogador está rendendo e ele tem contrato, você tem que colocar o jogador para jogar. Claro. Não tem que ficar esse negócio, ah, põe 10 minutos, 20 minutos... Você valoriza também. Desvaloriza o... Desvaloriza o atleta do atleta. Quer vender? Ele vende bem, mas também deixa o atleta jogar bem. Aí depois o... Aí pinta o Gabigol reclamando... Pois é. No jogo. Aí pensa, ah, o jogador não tinha que fazer isso, não tinha que fazer aquilo. Então valoriza o jogador enquanto está aí. Eu não entendo. Às vezes você tem um excelente profissional lá e você deixa descanteio... Sim. É ruim para todo o teu time, não é? É. A Federação Paulista de Futebol sorteou ontem os grupos do Paulistão de 2025. Presta atenção na reportagem do José Paes para saber quem o seu time vai enfrentar. Lápis e papel na mão, bloco de notas do celular ativado, porque é muita coisa que vocês precisam anotar sobre o Campeonato Paulista do ano que vem. Bora! Os grupos foram sorteados e ficaram assim, ó. No grupo A estão Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. No B, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. No grupo C, a gente tem o São Paulo, o Novo Horizontino, o Água Santa e o Noroeste. E na chave D ficaram o Palmeiras, a Ponte Preta, o São Bernardo e o Velo Clube. A fórmula é igualzinha à dos anos anteriores, ou seja, os times de um mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase, só pegam as equipes das outras chaves, enquanto nas quartas, aí sim, os dois melhores de um mesmo grupo medem forças. Aliás, as quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único. Já a decisão será em duas partidas. O Paulistão do ano que vem vai começar no dia 15 de janeiro e tem final prevista para o dia 26 de março, ou seja, a competição de 2025 terá oito dias a menos do que a de 2024. E essa mudança aí foi por causa da alteração que a CBF fez no calendário da próxima temporada. Temos que estar mais unidos para que a gente possa ter voz lá, para que a gente não seja pego de surpresa, porque existe um planejamento todo de uma pré-temporada. Agora tem o Super Mundial, no outro ano vamos ter a Copa do Mundo. Então, todo ano a gente tem o problema e temos que resolver isso. Essa questão do calendário precisa ser equacionada e resolvida por todos. Enquanto não se resolver isso, a gente, até o termo que eu usei na reunião, a gente vai estar enxugando o gelo. Que ano que vem se planeje isso com antecedência, em vez de a gente jogar pré-libertadores em quatro datas, dê mais uma data direta para o Brasil. A Sul-Americana é uma competição que só deixa de ser deficitária para clubes brasileiros e para quem chega na final. Será que a gente não tem datas disponíveis para a gente renegociar isso? Eu acho que está tendo uma desconexão da CBF com os clubes. Nós temos que juntar isso. O Edinaldo é uma pessoa de bem, é um cara sério, um presidente com eficiência, mas nesse ponto nós precisamos lutar a favor dos clubes, que é o que forma jogador, é o que traz a riqueza da sua marca para o campeonato brasileiro. Vamos conversar do Paulistão? Vamos falar do Paulistão? Vamos, vamos. Olha, a gente agora vai colocar grupo a grupo para vocês analisarem. Opa! Então, vamos lá, diretor, me ajuda. O Ti, o grupo A, tem Corinthians, salve o Corinthians, Inter de Limeira, a Inter de Limeira tem que tomar cuidado. Mirassol também e bota fogo de Ribeirão, né? É. Ixi, ó, é forte. É lógico. Quem são os dois primeiros que passam? Gente, o Mirassol deu trabalho. Então, sempre lembrando que esses clubes, esses times vão jogar com times das outras chaves. É, tipo assim, o Corinthians não vai enfrentar nenhum desses. Ainda bem, porque... Agora, pra mim, é o Corinthians e o Mirassol. Corinthians e o Mirassol. Ó, Mirassol tá brigando pra subir pra Série A. vai subir. E praticamente tá garantido. É. Bom, pra você passa Corinthians e o Mirassol. Sim. E o Alex? Ah, não tem como. Esse grupo é um grupo que tá muito bem distribuído o negócio. Os dois que vão passar e os dois que vão participar. Quem é? Corinthians e o Mirassol passam. Corinthians e o Mirassol passam. Próximo, próxima chave, grupo B. Esse é embaçado. Santos, Red Bull, Bragantino, Portuguesa e Guarani. Então, vamos ver que o, como o Santos vai reagir pro próximo ano. Seria Santos e Red Bull, né? Que passaria. Seria o Red Bull também que não tá numa boa fase, né? Treinador novo, então, lutando pro rebaixamento. E aí, eu creio que dá Santos e Portuguesa. Aê, Alusa, e você? Eu vou nessa também. A Santos e Portuguesa de Desportes. É mesmo? A Portuguesa numa nova fase, se reerguendo, renascendo, com a SAF chegando, a Portuguesa vai se tornar gigante daqui a poucos anos. A gente vai mostrar amanhã aqui no Gazeta Esportiva essa história de SAF na Portuguesa. Que legal, eu acho que vai ser bom. Bom, então, Santos e Portuguesa pra vocês. Grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. Hum, Grupo Bom também. O Noroeste voltando, hein? O Noroeste voltando depois de muitos anos. O que que vocês acham? Passa aqui. Mas aí é São Paulo pela estrutura e o próprio Novo Horizontino que vem muito bem. Ah, o Novo Horizontino tá brigando pra subir também. Então, pra você, São Paulo e Novo Horizontino. E o Alex? Sabe que ano foi fundado o Noroeste? Que dia, mês e ano? Não. Primeiro de setembro de 1910. Nossa, que bonito. Igual Corinthians. Mesmo dia do Coringão. Passa aí, São Paulo e Novo Horizontino, fácil. Beleza. Próximo grupo, Grupo D, do Palmeiras, né? Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Você tinha falado que era o quê? Velho Oeste. Velho Oeste. Gente, é pessoa sem óculos. Vou te catar. Vai, Palmeiras e... A Ponte não vem bem, não. Palmeiras e São Bernardo. É, Velho Clube a sua estreia. A Ponte tá quase caindo pra Série C, Paulo. É, não tá bem, Guarani caiu ontem. Sim. Guarani caiu ontem, mas eu creio que nesse grupo aí, o São Bernardo, os paulistas aí tem sempre crescido um, vai dar Palmeiras e São Bernardo. Pra mim também, Palmeiras e São Bernardo. Esse é o grupo mais tranquilo, vocês acham? Eu acho que é do Corinthians. Eu não acho? Eu acho. E você acha qual? Ah, eu... quando um vai jogar contra o outro, ele nunca sabe o que vai acontecer. porque depende do enfrentamento dos outros com os, é uma surpresa. Mas é, a questão é a pontuação. Pela pontuação, acho que fica mais fácil pro Palmeiras conseguir ponto nesse grupo do que pro São Paulo, não lembro qual é o grupo. É, mas o São Bernardo também é um time cascudo. É. Próximo, tem mais algum? Acabou, né? Acabou. São só esses quatro. Quatro, quatro, dezesseis. Certo? É. Aí nas quartas de final, os times do mesmo grupo se enfrentam. Oito. São oito equipes. Isso. Bom, agora a gente vai seguir pra nossa conversa com o Thiago Salazar, que está protegido do frio. Ele está na nossa redação de esportes, maravilhosa a nossa redação, e o assunto é o mercado da bola do timão. Boa noite, Salazar, meu querido. O que você separou pra gente? Frio? Que frio é esse que você está falando? Não sei que frio é esse, mas estou aqui na redação. Boa noite pra você, pra todo mundo que está acompanhando. Olha, ontem o nosso querido José Paz esteve lá na festa da Federação Paulista, que teve ali o sorteio dos grupos que vocês estavam debatendo, mas também teve questionamentos aos representantes dos clubes, e aqui vamos falar dos representantes do Corinthians, que falaram sobre o Yuri Alberto, Roger Guedes, Hugo Souza, enfim, pouco a pouco a gente vai debater tudo aqui. Vamos começar ouvindo o Augusto Melo falando sobre essa possibilidade do Yuri Alberto deixar o timão no fim da temporada. Bora lá. A nossa intenção não é desfazer de ninguém, desde que eu assumi o Corinthians, eu sempre deixei muito claro, a nossa intenção nunca é desfazer de ninguém, é cada vez mais estruturar o elenco, é cada vez mais estruturar para que a gente possa ter um elenco forte, um time competitivo, para que a gente possa trazer o Corinthians de volta onde ele nunca deveria ter saído. Bom, a intenção, como bem disse o presidente, é manter o Yuri Alberto, isso é muito claro, como dito por ele aí nessa sonora, mas o que a gente traz aqui de informação nos bastidores, ouvindo pessoas, inclusive, que trabalham com o Yuri Alberto, é de que é grande, sim, a chance, a tendência é que ele saia, porque deve vir uma proposta grande, o Corinthians conta com receita oriunda de vendas de jogadores na próxima janela, porque precisa dessa grana, inclusive, isso está previsto ali na previsão orçamentária do clube, o Yuri Alberto, artilheiro do time, 23 anos, é um dos mais cobiçados, claro, tem esse final de ano, se o Corinthians for para a Libertadores, para a Copa do Brasil, tudo isso aí pode influenciar na decisão, mas a tendência hoje é que sim, chegue uma proposta assim que abrir a janela e o Yuri Alberto deve ir embora. Nessa mesma entrevista, o presidente falou que Roger Guedes não interessa, é coisa da mídia e tudo mais, bate um pouquinho com aquela informação que a gente trouxe ontem. nos bastidores tem muita gente que gostaria, o nome do Roger Guedes é muito bem falado, aprovado ali nos bastidores da diretoria do Corinthians, mas não teve negociação, não teve proposta, nada do tipo. O que o presidente admitiu é que sim, o Corinthians deve tentar mais uma contratação midiática para 2025. Bom, eu vou passar a bola para vocês debaterem, daqui a pouquinho eu volto porque temos mais declarações para discutir aqui no Gazeta Esportiva. Amir? Volte sim, Salazar, sempre bem-vindo aqui. O Alex deu uma boa ideia aqui. O que que é? É, que traíra, que traíra, cara. Era coisa que não podia falar, né? Só por isso vou falar primeiro que o Paulo Sérgio, o Salazar matou a pau, o Salazar matou a pau porque o presidente na entrevista, é óbvio que ele não vai falar nada. Aliás, essas entrevistas todas do Boaz, oh não, vai ficar, tem contrato, você acha que o presidente ou um dirigente vai ser tonto de numa reta final de contrato falar que tal vai embora, tal não vai? É claro não, tem contrato, precisamos de todos, são todos muito bem-quistos. Ainda mais esse final, ele pode falar. E quando ele fala, não, a intenção é manter todo mundo, mas gente, qualquer criança de três anos sabe que quando alguém fala que a intenção é uma coisa, não significa necessariamente que aquilo vai acontecer. Ele pode querer o Corinthians campeão de todos os campeonatos, mas isso não necessariamente vai acontecer. Ele pode querer manter os caras, mas isso não significa que eles serão mantidos. então é isso aí, são jogos de palavras que os dirigentes usam nesse momento e que está certo, faz parte do jogo. Mas também é um momento importante para você saber com quem você pode contar. Mas é internamente. É, internamente. Com certeza você tem um grupo ali que hoje no Corinthians você precisa descartar para trazer algo. É o planejamento para o ano que vem. E desde já. Já, mas não. Desde já. É, então fica ah não, vamos pensar lá no fundo. Lá na frente o que vai... Não, não, tem que pensar agora. Óbvio. Lá, porque hoje você já tem que começar a fazer as negociações para pensando no futuro. Quem está de braço dado com você vai até o final. É isso aí. Bora falar do Gabigol? Quero saber a opinião de vocês do Gabigol. Olha, o atacante que já anunciou que não fica no Flamengo. No Flamengo eu já sei, já entendi que ele não fica. Está agora na mira do Santos. Pois é. Apesar do Cruzeiro aparecer como a primeira opção aí, favorito para levar o artilheiro o Peixe está sonhando em voltar a contar com o Menino da Vila. O Santos já enviou uma proposta do jogador e agora está esperando a resposta. Parece que eu vi dois milhões e meio de reais por mês, é isso? Lembrando que o Gabigol não foi nem relacionado para o jogo de hoje do Flamengo contra o Atlético Mineiro. A situação. A diretoria do FLA comunicou ontem que espera uma conversa com representantes do Atlético e que abre aspas a decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dá tranquilidade ao treinador Felipe Luiz. Fecha aspas. O jogador avisou que segue a disposição para entrar em campo até o fim do contrato. E aí? Eu, por mim, eu sou contra esse negócio de você ter o jogador em contrato e não colocar. Eu não gosto disso. eu não gosto disso até porque o treinador se ele tem um jogador ali e se ele quer colocar ele coloca. A responsabilidade é de quem? Do treinador. Agora, de gente entrar e falar não, não coloca. A não ser que o Felipe Luiz não quer o jogador. Mas eu não creio que o Felipe Luiz tenha esse pensamento. Agora, o Gabigol no Santos depende do time que o presidente vai montar no Santos. não é trazer o Gabigol e depois deixar um monte de desfalque aí no setor defensivo. Mas se o Neymar viesse, acho que o Gabigol não vai querer vir também? Jogar com o Neymar? Eu acho legal isso aí. Mas ele vai ter que decidir logo isso, né? Sim, mas tá pra decidir. Acho que ele vai ligar pro Neymar. Neymar, você vai? Acho que vai decidir essa semana. Menino Ney, você vai? Semana que vem. A pergunta da enquete pode fazer assim, Gabigol e Neymar jogam juntos? Pô, tá de sacanagem. Pô, tá de brincadeira. Que medo de quem jogar contra. Acordaria com o Paulo Sérgio se o Flamengo tivesse algum objetivo ainda importante nesse ano de 2024. Porque pra ganhar o Campeonato Brasileiro não dá. Mas ficar ali em cima pra estar na Libertadores? Não interessa. O Flamengo já tá na Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. Não tem mais objetivo. Então, acho que a presença do Gabigol hoje, depois de ele ter falado tudo aquilo e detonado a diretoria, detonado a comissão técnica antiga, acho também que tiraria um pouco da paz e do foco do trabalho do Felipe Luiz, sendo que o Flamengo não sabe mais dele pra ganhar alguma coisa. Se estivesse na final da Libertadores, eu concordaria. Não, um cara desse nível tem que dar um jeito lá de botar em campo e jogar e ajudar. Como o Flamengo vai mais cumprir tabela até o fim do Campeonato Brasileiro, acho que deixa fora mesmo que ele já anunciou a saída. E eu tô torcendo pra que ele venha pro Santos. Eu quero ver o Santos mais forte ano que vem. Voltou pra Série A de onde não deveria ter caído. Só caiu graças à incompetência dos antigos gestores. E agora com o Marcelo Teixeira que pensa diferente. Eu gosto do Marcelo Teixeira como presidente. Também. Eu acho que o Santos tem tudo pra montar um time legal pro ano que vem e voltar pro cenário principal do futebol. Com o Neymar e Gabigol, eu queria ver. Eu também. Mas ó, tem o pessoal escrevendo aqui nas redes sociais, Neymar é master, é ex-jogador. Eu queria um master desse no meu time. Foi o master do meu time também. Tô falando pra vocês fazer a enquete aí, ó. Ah, que isso, o Neymar. É tipo um toquinho de bola ali. O Neymar aqui joga engessado e de muleta. Tá brincando. Precisa ver quanto tempo ele vai jogar, né? O que você jogar meia hora já serve pro jogo. Bom, faltam cinco jogos ainda pra terminar o campeonato. E cinco jogos no Flamengo é pressão a cada jogo. Por mais que ganheu o título, tem pressão, você sabe. Time grande quer que é resultado, quer que ganhar. A própria entrevista de alguns jornalistas depois do jogo, falando pro Felipe Luiz, vão manter a mesma pegada? Você tá... Não, não. O Felipe, não, não. Já tô pensando na frente, no próximo jogo. E quer resultado. Hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro. Então, né? Então. E o Flamengo vai ganhar de 2 a 0. E como você pode abrir mão do Gabigol pro jogo desse? O Gabigol falou que vai pra que bancada, só pra cutucar. Você não pode abrir mão de um jogador desse num jogo desse. É. Bom, vamos pro CCT da Barra Funda? O José Paz tá por lá. Boa noite, Zé. Tô sabendo que você separou pra gente uma declaração do presidente tricolor, Júlio Casares. O que que ele disse? Fala, Mi. Beijo grande pra você, querido abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, Júlio Casares esteve ontem lá no evento de lançamento do Campeonato Paulista. Vocês já acompanharam aí comigo no Gazeta Esportiva de hoje a matéria completaça, grupos, aquela coisa toda. E lógico que a gente tinha que perguntar pra ele em relação à pré-temporada do São Paulo lá nos Estados Unidos, né? Como que vai ficar, como que não vai ficar. Ele confirmou que o São Paulo vai pros Estados Unidos, vai disputar um torneio amistoso lá na Flórida, Miami, Orlando, mas a logística vai ter que ser alterada aí, né? Confirmando uma, a informação mais recente que a gente trouxe aqui no Gazeta Esportiva. O São Paulo ia fazer de tudo pra participar dessa competição, fez de tudo, inclusive o presidente Júlio Casares. Foi a voz mais ativa pra que o Campeonato Paulista no ano que vem não começasse no dia 12 de janeiro, dia 8 de janeiro, por causa da alteração aí do calendário base da CBF, né? pro Campeonato Brasileiro. Então, o Júlio Casares brigou a todo momento pra que o São Paulo tivesse pelo menos uma margem ali, como mudar, como conseguir conciliar a Flórida e o início do Paulistão aqui. E agora a gente vai escutar, então, o Júlio Casares falando como que vai funcionar essa logística pra que o São Paulo vá lá pra terra do Tio Sam. Roda aí o Casares, diretor. Ela ficou menos ruim, né? Com essa definição de aquilo. Porque quando foi anunciado que seria dia 8, início dos regionais, etc, foi um desastre, porque o atleta tem suas férias programadas. Como é que você pode chegar em novembro e dizer as férias daqui a um mês tem que mudar? Não pode. Então, foi um ganho o diálogo que nós tivemos. O São Paulo tem a data base dia 15, mas se o São Paulo passar pra fase de grupos da Libertadores, ele adia uma rodada e joga dia 19. Então, o São Paulo vai ter que se adequar. Vai viajar, vai fazer a pré-temporada, mas vai fazer uma adequação pra gente chegar a tempo no dia 19 pra jogar. se passarmos pra primeira pra fase de grupos da Libertadores. Então, eu acho que pelo menos houve um caminho. Agora, não pode ir de cima pra baixo e dizer assim, ó, trabalhador, vocês trabalham emissora, tem umas férias compradas com a família, com os filhos, com o hotel reservado, lá. Agora não. Agora as férias é de 15 dias, o que era 30 é vira 15, você tem que se apresentar e se preparar em quatro dias, em três dias, isso é um absurdo. Isso é até uma falta de respeito. Tá aí então o presidente Júlio Casares confirmando que o São Paulo vai lá pra Flórida, mas o Michel, tem uma questão aí. O São Paulo, ele tava programado pra viajar no dia 8 de janeiro lá pros Estados Unidos e voltar pelo dia 20, 21, porque já tem um jogo confirmado com o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, amistoso, e tinha um outro amistoso com o adversário ainda a ser divulgado no dia 19. Só que agora, a primeira rodada do Paulistão tá pro dia 15, o São Paulo vai pleitear jogar essa rodada depois e começar de fato na segunda rodada do Campeonato Paulista. O primeiro jogo do São Paulo no Paulistão seria a segunda rodada que é lá pro dia 19. Agora, como é que vai fazer isso? Se vai estar lá na Flórida, se já divulgou um jogo lá e o São Paulo tá contando, como você viu aí com o presidente Júlio Casares, que vai estar na fase de grupos da Libertadores, porque se jogar pré-Libertadores é mais uma data que o São Paulo vai ter que colocar e enfiar nesse calendário do início do ano, porque se não tiver pré-Libertadores é mais uma data que o São Paulo ganha de folga e aí poderia jogar essa primeira rodada do dia 15 na data da pré-Libertadores. Uma confusão danada. Eu tô curioso pra saber como que vai funcionar, como que o São Paulo vai se adequar e vou conseguir, vou continuar apurando aqui como que vai funcionar tudo isso pra trazer pra vocês na Gazeta Esportiva. Inclusive, o próprio presidente confirmou aí nas entrelinhas aquela primeira informação que eu dei aqui. Se fosse no dia 8 não ia ter como fazer, o São Paulo não ia poder ir lá pros Estados Unidos. Confusão danada, o São Paulo contando que já vai jogar Libertadores, fase de grupos, muita calma nessa hora. O próprio presidente ali depois ficou reticente, né, depois que disse isso. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar. A gente vai atualizando tudo aqui no Gazeta Esportiva pra vocês ao longo dos dias, meses, anos e séculos. Tá bom, Michele? Vai, daí daqui a pouco eu retorno pra gente falar um pouquinho de mercado da bola aqui no São Paulo Futebol Clube. É muita coisa, hein, minha filha? Vai, daí, Michele. Valeu, Zé. E aí, essa situação? A pergunta é pro Zé, né? O que é? Compensa fazer esses dois amistosos lá fora e jogar só na outra rodada? São Paulo e Cruzeiro jogando lá nos Estados Unidos ganha tanto assim? Aqui já eram compromissos acordados, né? E não sei se tem algum problema de quebra de contrato com... Quer perguntar, Zé? Zé, você pode responder pra gente, Zé? Compensa? É muito dinheiro que o São Paulo ganha? Porque imagina hospedagem pra tudo isso, passagem de avião... Ele tá sendo patrocinado, né, o São Paulo pra fazer isso. Mais do que o dinheiro, né, Michele? O presidente Júlio Cazares, ele gosta muito dessa parte de internacionalizar a marca, de colocar o São Paulo fora do Brasil, nos holofotes pra que todo mundo veja. É um torneio de pré-temporada que vem ganhando importância nos últimos anos. Fora todos os acordos que já foram assinados, ingressos vendidos já pra esse jogo contra o Cruzeiro, torcedores comprando pacotes pra irem junto no avião do São Paulo, com o São Paulo, lá pros Estados Unidos, pra ficarem ali no mesmo hotel, pra terem aquele contato tete a tete com os jogadores, é muita coisa envolvida além do dinheiro. E, claro, tem essa parte toda do marketing que o presidente Júlio Cazares é muito envolvido, é um homem de marketing, vem do marketing, então ele gosta muito disso, gosta de trabalhar essa área. Então tem tudo isso aí envolvido nessa ida do São Paulo lá pros Estados Unidos, viu? Puxa vida. Não é simples e o presidente Cazares na manifestação dele ele tem toda a razão. Tem mesmo. O presidente Edinaldo deu uma viajada na maionese, acho que ele deve ter cheirado meio ousada e baixou a determinação e depois não deu pra voltar atrás, não é possível, cara. Como é que ele vai botar um calendário desse por ano que vem insano? Um negócio fora de qualquer propósito. E o Cazares foi até bonzinho. O futebol não é ditadura, né, irmão? Pois é, cara. O cara pega, vai lá, põe o que ele quer e acabou. É isso mesmo, os treinadores, os dirigentes tem que ir no confronto mesmo. Ah, é isso aí. Ah. Eu acho que o Cazares tá certo. Tá certo. Corta as férias. Desenvolvam. Então, imagina, ele cortou férias nos jogadores, estipulou intertemporada no meio do ano pra ser uma pré-temporada mais curta. Aí vai parar o Brasileirão durante o Super Mundial de Clubes, porque tem dois, três clubes lá. Então, um mês, como se tivesse Copa do Mundo, ninguém vai jogar pros clubes jogarem torneios amistosos, fazerem... Vai virar uma bagunça o calendário. Esse negócio do meio do ano vai ser uma bagunça. Vai virar uma bagunça o calendário. E outra coisa, viu, Alex? Esse negócio de internacionalização não é uma coisa de um mês ou duas semanas, viu, presidente? Começa a fazer um trabalho aí com os seus ex-atletas e começa a mandar pra fora, explicar um pouco a estrutura de São Paulo. O Bairro Ivercus tá essa semana toda aqui com os troféus que ganhou durante a temporada passada, durante essa temporada, pra apresentar pro torcedor brasileiro aquilo que eles têm lá. Então, os clubes brasileiros... A gente vai cumprir amanhã. Os clubes brasileiros precisam fazer esse trabalho também. Não é fazer um jogo lá fora e vai mostrar a marca. Não, não. Tem que ser uma coisa contínua. E eu digo mais. Esses times que estão disputando esse Super Mundial deviam formar duas equipes. E deveria continuar o nosso campeonato, continua uma equipe jogando aqui e outra equipe jogando lá. Ah, porque vai parar tudo de três equipes? Aí não dá. O pessoal já não tem dinheiro, hein? Não dá. Aí não dá, Michel. Não dá confusão. Quer jogar lá fora? Aí você tá sendo a Edinalda, hein? Não, não, não. Tá louco, meu. Brincadeira. Agora vai parar tudo. Edinalda é boa. Vai parar tudo. Tudo parou. E ser eliminado na primeira fase? Edinalda a janela. Ó, parou. Elimina tudo no começo aí. Sai tudo os brasileiros. Fica um, sai um. Depois o outro. Ficamos aqui parado. Vendo jogar o Benfica. Isso, é. Bom. Vamos pra onde agora? José Paz. Cadê você, José Paz? Vamos falar sobre os possíveis negociações do Tricolor? O mercado da bola tá agitado, né, Zé? Tá agitado. Tá agitado sim, Michel. Até porque o Bahia acenou com uma proposta de contratação do Rodrigo Nestor, o jogador aqui do São Paulo, o Beidinho Cotia, né? Teve muita chance com o Rogério Senna, quando o Rogério era técnico aqui. Teve chance com o Dorival também, é bem verdade. Mas com o Zubeldia perdeu espaço. Então não vem atuando. E aí vem com essa possível proposta aí, esse aceno lá do Bahia. O jogador se interessou. Pode ser que saia pro ano que vem pra voltar a trabalhar com o Rogério, que é técnico do Bahia. E aí deu muitas oportunidades, quando era técnico aqui do São Paulo, deu oportunidades pro Rodrigo Nestor, jogador que inclusive marcou gol de título de Copa do Brasil, né, pro São Paulo recentemente, no ano passado. Enfim, um cara bem importante, mas que não tem se encaixado no jeito que o Zubeldia gosta desse time do São Paulo. Vem usando muito o Eric, o próprio Lucas, Ferreirinha. Então, o Nestor perdeu espaço. São Paulo entende também que a lateral esquerda pro ano que vem é uma prioridade, né, como eu venho trazendo aqui pra vocês nos últimos dias do Gazeta Esportiva. E tá de olho no Wendel, jogador do Porto. O Wendel, ele tem contrato lá com o Porto de Portugal até o meio do ano que vem, então já poderia assinar um pré-contrato agora no início do ano. É um jogador que teve com o Cazares na Copa América, né, foi convocado pelo Dorival recentemente pra defender as cores do Brasil. E no entendimento do São Paulo, é um jogador que viria pra resolver o problema. E é isso que o São Paulo quer, contratar um cara pra lateral esquerda que resolva os problemas. Trouxe Jamal Lewis nessa temporada. O Jamal acabou, né, não sendo aquilo que a diretoria esperava, que a torcida esperava. Veio ali também pra cumprir uma função às vezes, de vez em quando, quando o Ellington não joga. Enfim, então o São Paulo pro ano que vem vai tentar uma contratação pra resolver o problema da lateral esquerda. Tentou o Alexandro esse ano, não conseguiu. O Alexandro foi pro Flamengo e o Wallace, perdão, o Wendel pode aparecer no ano que vem aqui no São Paulo. Vamos ver, né, Michel? Vamos ver se o presidente Casares vai conseguir essa contratação. Então, devolvo pra vocês aí, caiu a escuta, não me pergunte mais nada, não sei mais nada, devolvo pra vocês, beijo grande, até amanhã. Beijo, Zé. Mas viu, Zé? Peraí, Zé, peraí pra você, pô. Não, tudo bem, vai, já foi. Agora o Wendel é um bom jogador, viu? O Wendel tava no bairro Leverkusen, teve uma boa campanha lá, no Porto, muitos altos e baixos, treinador não coloca muito ele pra jogar, tá insatisfeito. Porto, agora voltando pro Brasil, pode até pensar ainda mais em seleção, porque agora nesse período aí, colocou o Abner e ele tem que voltar à seleção. É, é uma vitrine maior aqui, até do que lá no Porto, ele jogando num São Paulo, se for bem, começa a ter um nome mais, né, mais badalado pra poder ganhar uma oportunidade. E o Nestor indo pro Bahia, é o mesmo caso do Zé Rafael, do Rony, acho que já deu o que tinha que dar no São Paulo também, lá ele pode recomeçar uma nova vida, é um bom jogador, não é um craque, mas no São Paulo ele foi importante, como tá há muito tempo encostado com o técnico, e principalmente se o Zubildia não for embora, ele vai continuar encostado, então pra ele, pro São Paulo, pra todo mundo. Vai perder o São Paulo, é muito bom jogador, eu gosto muito do Nestor. Mas se o Zubildia não usa, vai fazer o que? É, então, que seja feliz num outro lugar que o quer mais, né? Então, o Rogério Senne pediu a contratação do Nestor, acho que seria um bom casamento pra ele e pro Bahia também, se reforçar, e pro São Paulo, de repente trazer alguém no lugar dele que o Zubildia queira. Abner, Abner, não é nome de jogador. Não? Eu tô pensando, a gente tá vivendo pra ver um dia que vai ter um Enzo na seleção. Um Enzo? Ah, é terrível. Fase do Enzo, que não combina também com seleção. Seleçõezinho, Tonhão, Luizão, Ronaldo, Paulo Sérgio, né? Branco, os homens diferentes. Salazar tá de volta pra conversar com dois assuntos importantes. Hugo Souza e Ramon Dias. O que você tem pra falar sobre eles, Salazar? Não te aguento, Michele, fico aqui ouvindo vocês. Olha, vamos lá falar do Corinthians. Mais uma vez, o tema Hugo Souza foi tema ali de entrevistas com dirigentes do Corinthians. Ontem foi a vez do Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians e quem está à frente dessa negociação, junto com o Pedro Silveira, que é o responsável pelo departamento financeiro. Então, bora ouvir o Vinícius Cascone. Já, já eu explico melhor essa situação do Hugo. O Hugo, como a gente já explicou várias vezes, né? Há um contrato. O contrato tá pré-estabelecido. Quais são as cláusulas pra aquisição do atleta, do jeito como do atleta. O Corinthians já fez opção, já exerceu. Agora só falta discutir as questões contratuais. Nós estamos dentro do prazo. E nos próximos dias isso vai estar resolvido. Bom, como eu já tenho falado aqui nos últimos programas, o Corinthians tem até o dia 30 de novembro pra exercer essa prioridade. Após isso, o Flamengo pode negociar com outras equipes ou outros interessados. Então, pra não correr risco, tem que resolver até o dia 30 de novembro. A informação que a gente tem de agora é que o Corinthians conseguiu chegar a um acordo com um banco, uma instituição financeira. e o Corinthians deve fazer um acordo com a instituição financeira pra ele ir lá e pagar os 800 mil euros ao Flamengo ou servir de fiador pro Corinthians fazer esse pagamento parcelado. O Corinthians espera que assim não vai ter mais esse problema. O Flamengo não tá aí querendo aceitar as garantias financeiras que o Corinthians tem oferecido até agora. A informação de agora, finalzinho da tarde, é de muito otimismo do Corinthians de que com esse acordo com o banco, que tá praticamente costurado, isso vai ser resolvido até o dia 30 de novembro. Além disso, o presidente Augusto Melo falou sobre Ramon Dias. Lembra que eu tenho dito aqui, essa reta final vai ser importantíssima pro técnico do Corinthians, que tem contrato até o final de 2025, mas não tá garantido pro ano que vem ainda. Vamos ouvir o Augusto Melo, então. Cara, é uma comissão técnica que tá fazendo o que nós imaginávamos. Eles têm contrato até 2025 e a gente tá focado nessa reta final. E assim que acabar o Campeonato Brasileiro, aí sim vamos sentar e planejar pra 2025. É isso. É o que a gente tem falado. Dependendo de como acabar, vamos sentar e discutir. Mantenha o Ramon ou demite, paga a multa e vá atrás de outro técnico. Essa é a situação do Ramon Dias pra essa reta final. Lembrando, faltam só cinco jogos desse Brasileirão. Tá certo, gente? É isso. Passo a bola pra vocês e amanhã tem mais. Valeu, Salazar. Pra mim é fica Ramon. Tá tudo brincadeira. Lógico. Pagar quase 20 milhões, mandar o cara embora e fazer uma aposta. Com toda a especialidade, o Paulo fala sempre do Corinthians, mas só um pitaquinho. O Ramon foi contratado pra quê? Pra salvar o Corinthians do rebaixamento. Fez. Começou o trabalho, mudou da água pro vinho o time do Corinthians. Os reforços chegaram, é difícil pra um técnico pegar reforços que chegam no meio do caminho e botar todo mundo na melhor forma, na melhor posição. Ele vai descobrindo e conhecendo os jogadores no dia a dia. E aí, de repente, tem uma fase de instabilidade, tem um momento difícil. Que é normal. E que ele continua trabalhando, tentando, começou a dar certo. Vai levar o Corinthians pra Libertadores. Eu tô cravando aqui, o Corinthians vai pra Libertadores. Aí vai trocar o técnico? Aí vai falar que agora o trabalho não foi bom. Como é que não foi bom, cara? Não, não pode, né? Você pode não gostar dele como pessoa, pode achar que o sotaque dele é ruim. Você pode achar um monte de coisa. E outra, ele vibra na beira do campo. Agora, não falar que o trabalho é bom aí é complicado. Mas o que mais pega é a questão do filho ir na linha, ir ali. Aí fica esse negócio, a dúvida de um, de outro. Mas, 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 mas é a parceria e eles se entendem. E até porque, como o próprio Alex mencionou, pegou o time muito mal. Muito mal. Você ficou toinhando o tempo, ele tava rebaixado. Você pegar em sete meses, montar um time, é muito difícil, Mi. É muito difícil. E ainda mais dentro do Corinthians com a pressão que estava. Então, já tirou, já tirou dessa pressão. Agora, o pensamento tem que galgar outros objetivos. E manter mesmo o grupo. Lógico, uma peça ou outra precisa chegar ali. Agora, o treinador é fundamental pra próximo ano. Eu concordo. Eu acho que tem que ficar o Ramon. Não pode. Tem que ficar o Ramon. Acho sacanagem também ficar esses um, um, um agora. O MNN até ajuda o Ramon nas coletivas. Porque o MNN fala melhor português, entende melhor as perguntas. E tudo isso aí que falam também é pra encher o saco de... Outra coisa, né, Alex? Outra coisa. Quantos filhos estão lá no banco ali que não vão na... É, na linha ali. Mas são aqueles que dão os treinamentos. Tô lá. Acabou. Deu a hora, gente. Jornal da Gazeta. Valeu, Paulo. Valeu, Alex. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.